Muito bem meus amiguinhos, vamos continuar essa série maravilhosa de Diário da Mikoto, o Mikoto Sneak, vamos começar aqui, eu sou esse garoto aqui, o Matarou, tá, esse garoto aqui já é o Matarou, tá, eu tenho Mikoto, então habilidade, não habilidade não, é o que eu tenho, equipamento, é, vou botar minha roupa íntima e vou botar meu uniforme, porque eu não posso ir peladão por aí, acho que tem que ver íntima, é pedaço de Diário 1, bem à entrada, Tá bom, não, tá, é pedaço de Diário, ah, peraí, lê-lo, seja cozinhar, estudar, se vestir bem, Mikoto apenas ama todos, negócio de fazer o que tem a chance, mas, 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 minha carteira, Mikoto sempre estava sem dinheiro, é que não tinha uma mesada, a única opção era conseguir um emprego de meio período, Mikoto achar difícil, eu, com certeza, gostaria que alguém me salvasse, é, o que eu gostaria? Hum, o que eu quero agora é, hum, vejamos, algumas roupas, uma bolsa, um livro de referência, um caderno, algumas canetas, um livro de receita, quero muitas coisas, Ah, tá, só, você quer tudo, né, você quer um pito de borracha no seu da sua bunda, como de perto, eu percebi que não, você gosta de chá preto? Um pedaço de Diário preto, um diário, um diário, um diário, um diário, um diário preto, tá certinho, tá certinho, tá certinho, é, eu tenho que ver o chá preto aqui, o chá preto, Achei amor de pessoa que eu não pulei, ou eu, mas de perto, sem água no fundo, é um pedaço de água, peguei, de algum modo, se confessaram, de novo, é difícil ser tão popular, Ai, que amor, eu sei, foi mal, ai, ô, ô, fodona, mas, hum, sei que ele seja do, peraí, peraí, mas, hum, sei que ele seja do tipo que eu só quero, Eu quero sair sem nem querer algo sério, por eu ser ele o cara certo para mim, quero ter um réu, esse tem significativo que é o relacionamento, eu, eu não posso, eu não posso sair, peraí, tá retagando tudo, meu Deus do céu, tô ruim pra ler hoje, hein, tô ruim pra ler hoje, eu, eu não posso sair com alguém sem quem me apaixonei primeiro, Eu vou me deixar ter um divertimento com qualquer cara estranho que me apareça, ah, acaba aqui, eu lhe amar de perto, eu vou estar caguei, Não, não, não li Ficando até tarde? Eu acho que é o reloginho, hein? Ué, 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 não é relógio não? Ué, ficando até tarde Não tem mais nada de referente pra eu ficar mais tarde aqui Mas será que... É um sapatinho da Mikoto? É o Coelito? Sim, eu vou salvar Kaki, salve esse Não é aqui Acho que eu vou falar com a Mikoto Mikoto, querida Cadê você, Mikotinha? Ai, Mikoto Oi, Mikoto Estou fazendo comida agora, relaxa Tá bom, tá, caguei Já sei disso aqui, Mikoto Desculpe Será que é cadeira? Não, cadê cadeira Não, cadê cadeira Não, bolha não é Cadeira, cadeira Não Tenho certeza que não é um relógio, não? Ah, meu, na moral Tenho certeza que não é um relógio? Deixa eu ver se entendi bem Ficando até tarde Ah, é a cama Debaixo Ah Cagada, hein? Ah, entendi a referência É um pedaço de arredado Vou ler Estou pensando Com certeza Se é legal Se eu tivesse uma vida feliz Tendo um relacionamento ótimo Trabalhando em bom emprego Ficando com a família mais feliz do mundo E brincaria de montão com as crianças Todos os dias teriam diversão E no final do dia Eu ia para a cama com o meu maravilhoso marido Claro que não desse jeito estranho Hum, é, eu penso besteira Hum, esses são para os visitantes usarem Hum, eu acho que é o sapatinho Que é o sapatinho Só no sapatinho Aqui, não pode sentar Caguei, e aí? Ai, cara, ai, cara Tem uma ótima notícia hoje Veja, tem esse cara que virou de ouro nele Pera, pera, pera De errado, pera aí Veja, tem esse cara que fica de ouro nele Seu nome é Yukimaru Yukimaru Entendeu referência, né? Yukimaru, Yukiteru Yukimaru, Yukiteru Então, é, é uma Esse jogo é uma cópia de Mirai Nikki, tá? Desculpe, mas é uma cópia descarada de Mirai Nikki E adivinha Ele disse que gosta de mim Oh, se confessou Por causa disso, eu estou com um humor totalmente bom Muitos garotos que dizem gostar de mim Mas são garotos que eu nunca quis de verdade receber uma confissão E aí que me parecem inúteis Nossa, como você é mamicoto Esse dia dá a chance dessa, dessa paixonice minha florescer Paixonice? Isso é, não sabia que existe essa palavra aí Se existiria uma palavra de véio Embora eu tenha uma estúpida, seu Yukimaru conseguirá me entender Acaba aqui Quando de perto eu percebi que tem algo escrito com letras menores atrás Um olhar frio Um olhar frio Perguntar alguma coisa pra Mikotinha Vem cá, Mikotinha Mikota Ah, falando não é merda de novo Tá, caguei pra você Um olhar frio Pera, um olhar frio Tá, um olhar... Pera, deixa eu ver se eu entendi Ah, itens Diário sim Um olhar frio Ai, meu cérebro tá bugando Não é o coelhinho Então, se não é o coelhinho Ah, se não é o coelhinho O coelhinho é o... Que eu ia ver rentais no computador da Mikoto Mas a Mikoto não deixa eu mexer Vai ver os rentais dela Ah, um olhar frio no calendário Um interfone Interfone é antigo, hein? Meu Deus, acho que eu gosto é antigo, hein? Interfone, meu Deus É isso aqui? A pia precisa de água agora Ela não precisa de água agora, tá? Caguei Ah, acho que eu entendi É um pedaço de água Nossa, como assim? Agora tá do meu lado E eu tô pegando os negócios na geladeira dela Ela não percebeu até agora Tá certinho Mikoto, você consegue cuidar muito bem da sua casa, tá? Você é uma água muito inteligente Ninguém me entende Nem o papai Nem a mamãe Nem os meus amigos Nem mesmo uma única pessoa me entende Acaba aqui Tá Estudar Hum Peraí, da Mikoto Mikoto só sofre, né? É a coitadinha da casa Não, não é as fotos dela, da Mikoto Ah É um pedaço Não sabia que o Japão tinha apostila Ai, que medo Sabe Estou dando algo melhor Eu realmente estou Mas por quê? Porque eu quero fazer mamãe e papai felizes É o que eu falo pra mim mesma Eu Não sei o porquê de me esforçar tanto Meu, que medo Essa música tá me dando medo Não é que eu seja realmente esperta Eu ainda estou Não, eu ainda estou Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô errado, desculpa Ainda assim estudo, estudo, estudo Eu sou forçado a estudar Mas não faz nenhum sentido Mikoto tá morto, tá cortado ali ao meio Certinho Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Aaaaaaah Os vizinhos estão achando que eu sou louco, né? Olhando-me de perto Dá para perceber que tem Que se tiver Pagará por isso Eu acho que eu sei Esse aqui será a última coisa que eu pegar Maravilha Esse negócio aqui Esse negócio aqui da Mikoto Eu vou fazer um pedaço de diário Sabe, eu amo cozinhar Esse arroz é a minha especialidade Posso fazer qualquer arroz meu Só com uma mordidinha Ai, foi mal E o Mikoto, cozinheiro Bastê chefe do caramba Parece Mas sério Todo mundo sempre diz que é bom E isso faz com que eu queira fazer ainda mais Então Acho que algum dia Gostaria de abrir meu próprio negócio Não sei quando Mas algum dia Me tornei uma show Uma super chefe Que todos terão inveja Foi mal ou fodona Acaba aqui Mas o pedaço vai perceber Que tem algo escrito com esses menores atrás Casaco Desenhar oito Então meus amiguinhos Vou terminar por aqui Se gostou não esqueça Deixa seu like favorito E essas coisas E obrigado por ter visto Se você quer a constelação Deixa seu like Tá rapidão E obrigado por ter visto E adeus E obrigado por ter visto